Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Galera, vou trazer um vídeo aqui pra vocês do primeiro BO que aconteceu aqui com o nosso Voyageão Nosso novo projeto aí, pra quem tá acompanhando, certo? Vocês sabem que a gente compra os carrinhos, a gente monta, deixa num padrãozinho amante dos baixos, né? Deixa naquele talento, mas infelizmente esse carro aqui eu comprei numa quinta-feira No sábado, aí eu peguei na quinta, no sábado fui viajar com ele E aconteceu uns BOzinhos aí, e eu quero trazer aqui pra vocês, certo? Mas antes de eu mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, galera, com o nosso Voyageão Bala de Prata Eu queria muito pedir que vocês se inscrevessem aí no canal, deixasse seu like Compartilhasse o vídeo aí, pros seus amigos, pra galera aí Conhecer o nosso canal também e ajudar o canal a crescer, tá família? É... o YouTube, ele precisa entender que o nosso conteúdo, ele é relevante aí pra vocês Então só dessa forma aí, vocês se inscrevendo, curtindo, vocês vão ajudar a gente Da mesma forma que eu tento ajudar vocês aí com os nossos conteúdos aqui, beleza? Posso contar com vocês aí? Então, bora lá! O que que aconteceu aqui, galera? Como eu falei pra vocês, peguei o carro numa quinta-feira No sábado a gente foi viajar pra um evento chamado Speed Junk Tem vídeo aí no canal, se vocês quiserem acompanhar A gente foi na rodagem aí com a galera Chegando lá no evento, galera, o que que eu percebi? Que o Voyageão estava fumando Você acredita? Isso mesmo O Voyage começou a fumar É... quando eu peguei o carro, vi todas as... É... como poderia ver, né? De praxe o carro Porém, a gente ligou, o carro estava frio, né? Então, é... a gente não deu uma volta É... andou muito tempo O carro está bem quente E ele dá um indício Que iria dar esse BO de fumar, né? E... o carro está fumando Liguei lá pro... pro dono Que a gente comprou o carro Pro Renato Falei pra ele, ele falou Ó, o carro está fumando Assim, assim, assado Ele me pediu mil desculpas E falou assim Ralf, eu estou pra resolver o problema Então, vê aí Leva no seu mecânico de confiança Pra... ver se ele resolve aí O que que está acontecendo aí E deixar um zeradinho pra vocês Porque a minha intenção não é nem Devolver dinheiro, nada Eu quero resolver o problema Você gostou do carro Você fica com o carro E a gente resolve E fica zerado Então, é isso A missão de hoje Eu vou levar lá no Armando É um parceiro nosso também Que mexe com esses carros aqui De parte mecânica Dessa vez é ele Que vai mexer aqui No Voyageão Bala de Prata E eu quero levar vocês comigo Até lá Ele vai falar um pouquinho Do que que pode ser Do que que aconteceu Por que que está assim Que é normal também Do quadradinho, né galera? É... mas assim É tipo de coisa Que se a pessoa souber Que está vendendo o carro Ela tem que passar pro comprador Falar, ó Tá... o carro está fumando Um pouquinho Quer comprar mesmo assim Te passa um descontinho Pra você Levar no seu mecânico E você arrumar Ou então fala Não abaixo nenhum valor Tá fumando É isso Se quiser bem Se não quiser Vou falar Não, ok Obrigado Vou partir pra outra É isso Certo? Mas gostei da transparência Aí do antigo dono Falou pra me levar Lá no meu mecânico Levei no Armando Armando viu O motor tá rajando um pouco E tá fumando Certo? Então Bora lá levar o Voyageão Vamos ver o que que ele vai falar lá Eu vou trazer pra vocês aí É... Ele explicando aí Tudo certinho O que que pode ser Qual o serviço que vai fazer Aí né Pra gente tentar É... Deixar o mais zerado possível Fechou? Então é isso aí galera Não tem jeito né Os projetos mudam Mas os problemas São os mesmos né Praticamente Carro antigo Quadradinho A gente não pode desanimar Né Por conta desses É... Percalços aí Que acontecem no meio do caminho Aí né Essas pedrinhas Que acontecem no meio do caminho A gente não pode desanimar Faz parte mano Carro antigo é isso Aí às vezes você pega o carro E fala Ai meu Deus Mano seu Calma Calma Tenha calma Que tudo vai se resolver Fechou? Então Bora lá Chucky Vou lá tá Daqui a pouco tô aí O antigo dono galera O Renato Ele tinha até Tá com vazamento de óleo né Lá na frente tava Aí ele já tinha comprado aqui né As pecinhas aí De reposição Falou Ralf Já vou mandar pra você né Que eu ia trocar Mas como você tá levando o carro Aí você já Então tá junto ali do cárter E vamos lá Ver qual é que é O carrinho aí Pra quem Não viu ainda Tem no canal aí A gente mostrando mais em detalhes Mas o carrinho é zeradinho galera Então eu falei pra ele Eu quero ficar com o carro Se você quiser Que eu leve no meu mecânico Pra resolver Ele falou Não pode levar Que eu quero resolver Ó Tem um radinho em São Francisco Ó Que legal Eu vou colocar bluetooth nele tá galera Meu técnico Vou tirar Vou mandar pro meu técnico Ele vai fazer a instalação Do bluetooth aí Do radinho Porque Ele acende tudo ó Porque ele é Ele é só rádio MFM né Então tem que ter um bluetoothzinho Vou até aproveitar agora galera Que eu tô aqui Agora que eu vi O carro vai ficar parado lá Então Já vou tirar aqui o aparelho Mando lá pro meu técnico Lá Pra colocar o bluetooth Quando eu pegar o carro Eu já encaixo novamente né Ó Aí ó Tá vendo Então já vou fazer esse trampo agora De tirar e mandar lá pra ele Lá também aproveitar Galera Vou aproveitar aqui ó Dar uma dica pra vocês Que tem o rádio São Francisco Aí instalado aí no seu carro né E Às vezes você não sabe Como é que tira esse rádio Você fala Meu Deus Porque Geralmente os rádios Eles vêm com a Os rádios mais modernos né galera Eles vêm com Com a parte do Pra pôr uma chavinha aqui né Lateral Pra você sacar o aparelho Esse aqui é diferente tá Tem que tirar aqui os botões ó Puxa com cuidado pra trás Puxa a basezinha ó Pra trás também Ó Outro lado aqui também ó Certo Aqui também Olha aí ó Puxou Já era Aí o que que a gente vai fazer agora Eu tenho uma Tipo uma pincinha aqui ó Tá vendo que tem um cortezinho aqui ó Olha lá Olha lá galera Aí vamos tirar É que eu tô com uma mão só galera Mas vocês entenderam né Eu vou tirar aqui E mostrar pra vocês aí Olha aí galera Acabei de tirar Certo Aparelhinho No esquema Agora eu vou deixar aqui Que o meu técnico vai passar pra pegar E bora levar lá o Voyageão lá pro Armando Que ele já tava esperando lá Chegar lá eu explico pra vocês aí Tudo que aconteceu Caminho aqui do Na oficina do Armando É Ele falou que demora aí De trampo né Mais ou menos aí uns 10 dias Então Já vou ficar aí pelo menos aí Quase 10 dias sem um carro Brincadeira né Mas Fazer o que? Faz parte né Chegando aqui já Olha aí galera Chegamos aqui no Bravo E aí ó Armando Qual que é o Planejamento aí Vou falar de prata Planejamento É começar a desmontar Hoje ainda né Pra gente ver Qual é a solução aí Pra resolver esse problema Da queima de óleo Eu comecei aí o vídeo Falando pra galera né Que tava fumando Você viu também Que tava rajando Sim Aí tem que desmontar Pra tentar É pra ter o diagnóstico Correto né Tem que desmontar primeiro né Pode ser coisa simples Uma junta de cabeçote Trocar os retentores né De válvula Como pode vir até Ter que trocar uma Troca de anéis Essas coisas assim né Entendi Então Vamos pra cima né Vamos pra cima do problema né Isso aí Então é isso aí galera Tá na mão do Bravo aqui Armando Um parceiro nosso também Gosta de uns carrinhos né Armando Fala aí As lasainha né Sempre teve né Tá com o Voyaginho lá ainda Não Já vendeu Tô com o quadrado 9.3 É Golzinho Golzinho CHT Vai ser turbão né Aí sim Vai ser o Copa Cinza Que não existiu né É a Copa que a gente perdeu Mas vai ser o Copa Cinza Que da hora Logo vocês vão ver ele na rua Aí vocês vão curtir Top Trazer pra galera Então é isso aí galera Na mão do Bravo Vamos ver aqui Qual que é os B.O. que aconteceu Eu vou Quando você for desmontando aí Eu posso vir aqui Trazer pra galera né Mostrando um pouquinho Como é que tá o andamento Claro Pra galera até acompanhar aí Entender um pouquinho Do que que foi É O processo É isso mesmo Não Sem problema Ralf Pode trazer sim A gente explica pro pessoal O que tá acontecendo Fechou E aí vai vendo aí Conforme o andamento O andamento né Também te manda algumas fotos Você vai acompanhando Fechou Fechou Demorou Aí galera Tô aqui no Armando O Iajão aí já tá Em andamento Bicho tá rápido hein Desmontou aqui ó Tirou a parte do cabeçote Vou esperar ele chegar aí Pra ele falar com a propriedade aí O que que O que que tá acontecendo aí Com o bebezinho Vamos ver né Vamos ver Vamos ver Vamos ver E aí O que que vocês acham Vai dar um talentinho Tá feio isso aqui né galera Olhando assim Aparentemente Você vê que tá feio né Tá maluco Vai ficar zero Então é isso aí rapaziada Vamos que vamos Partiu pra loja Tem bastante trampinho lá hoje Graças a Deus Conforme O Armando Foi evoluindo aqui No Bala de Prata O Iajão Eu vou trazendo pra vocês Tamo junto Tchau 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 Tchau.